Olha o assunto segurança tem pautado as autoridades do município de Criciúma, lá no sul do estado. O aumento de crimes nesse início de ano tem preocupado a população. O que fazer para frear isso? Acompanhe. Criciúma é conhecida por ser uma cidade tranquila. Balanços dos últimos anos comprovam. Em 2022, pelo segundo ano consecutivo, o município atingiu a média de quatro mortes violentas por 100 mil habitantes, bem abaixo da média nacional, que é acima de 10. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada também mostram que houve uma queda de 85% no número de homicídios e de latrocínios nos últimos sete anos. Porém, a quantidade de crimes registrados nos primeiros dias de 2023 está chamando a atenção. A gente teve um aumento nesses números, principalmente no que diz respeito ao arrombamento e roubo. Agora, no começo do ano, é claro que tem uma série de fatores aí que interferem. Criciúma, o pessoal vai muito para a praia, as residências elas ficam, não digo abandonadas, mas o pessoal fica na praia, elas ficam vazias. Então a gente tem todas essas questões que a gente tem que considerar. Mas é claro, Criciúma tem bons números, é uma cidade segura. Diante dessa situação, o Gabinete de Gestão Integrada de Criciúma resolveu agir. Todas as forças de segurança estiveram em reunião e houve unanimidade no apontamento do que seria o principal problema, a falta de efetivo. Segundo o relato deles, até essa questão da tecnologia, ela é boa, ela não é ruim, o que pega mesmo essa questão dos efetivos. Então, quanto mais policiais, quanto mais a força de segurança estiver na rua, com certeza essa sensação de segurança para o cidadão vai ser melhor. Como resposta, a Polícia Militar está trabalhando com várias operações para prevenção a crimes. São frentes variadas que movimentam todo o efetivo disponível nos pontos considerados mais críticos. O primeiro eixo é o eixo preventivo, que é a presença das guarnições policiais militares e as viaturas em áreas de maior circulação de pessoas, até de reestabelecer não só a segurança pública, mas também a sensação de segurança para as pessoas. Um segundo ponto são ações em áreas de risco, onde é que nós atuamos ali com varreduras, barreiras policiais, pontos levantados pela nossa inteligência. E também temos até um terceiro ponto, que é a ação integrada com as demais instituições. As operações são diárias e não tem data para terminar. E a Polícia Militar conta com o apoio da população, com denúncias e informações. E, havendo qualquer problema, pedimos o contato 190, qualquer informação que também seja interessante a repassar para a Polícia Militar. Nós agimos de forma integrada com a Polícia Civil, por meio dos nossos boletins de ocorrência que são integrados. Muitas vezes a Polícia Militar não consegue realizar a prisão em flagrante, mas, posteriormente, através da investigação, muitas vezes é expedido o mandado de prisão e isso nos auxilia bastante.